Deputados estaduais, federais, gestores públicos e professores se reuniram hoje na Assembleia para discutir o futuro da educação. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas e mais de 200 diretrizes. O desafio é tirar do papel essas medidas que vão do fim do analfabetismo às formas de financiamento. Por isso é fundamental um alinhamento entre as propostas do Plano Nacional e dos planos estaduais e municipais. Para que haja todo um sistema de planejamento em todos os momentos. Nós estamos na etapa da formulação, que já está a seu final, muitos entes já têm as suas leis sancionadas, os outros estão em estágio avançado de discussão. A maior preocupação é assegurar os recursos necessários para a melhoria da qualidade do ensino. Uma das metas estabelece investimentos de até 7% do PIB, a soma das riquezas do país, nos primeiros 5 anos de vigência do plano. E de 10% ao final de 10 anos, em 2024. Para o coordenador da região sudeste da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Plano Nacional de Educação, garantir o dinheiro implica em manter o modelo de partilha dos recursos dos royalties do pré-sal. Muitos não querem que o dinheiro da riqueza do povo brasileiro, do pré-sal, de fato seja aplicado na educação. Porque nós temos que garantir novas fontes de financiamento. Em Minas, segundo a secretária de Educação, são duas as preocupações. O financiamento da educação infantil e o atendimento aos jovens de 15 a 17 anos. A gente tem mais de 150 mil que estão fora da escola e dos que estão na escola, 40% deles ainda no ensino fundamental. O combate às desigualdades no Estado e a humanização do ambiente escolar também foram destaques. Belo Horizonte, por exemplo, sou professor da rede municipal. Alguns anos atrás, ela teve um projeto muito bom. Ela pegou as escolas que tiveram os piores resultados do IDEB e colocou nas escolas uma maior quantidade financeira. Para que as escolas tivessem condições de exatamente implantar projetos que atacassem essas dificuldades da escola. Que a gente possa ter, além da formação para o profissionalismo ou para o ingresso na academia, que a gente possa ter uma educação mais cidadã. Preparar as pessoas para mais do que serem bons advogados, bons médicos, bons engenheiros, possamos ter bons cidadãos na nossa sociedade.